BATOTA DE GENCHA VERIFICA AUDOU CHECK IN GENCHA VERIFIQUE IN GENCHA VERIFIQUE CHACAN CONFIRA GENCHA CONFERIR GENCHA DAR UMA OLHADA LENGIA BOCHECHA QUAILÊ ALEGRE QUAILÊ ALEGREMENTE XI-SI QUEIJO QUAI-SHE QUÍMICO QUAI-SHE-CHA QUÍMICO QUAI-SHE QUÍMICA GENCHA VERIFICA CHIUNG-BU PEITO CHAU MASTIGAR CHI GALINHA SHOUXI CHEFE ERTONG CRIANÇA CHIABAU QUEIXO XIMPÉ LASCA CHOCOLATE CHOCOLATE CHUENZER CHUENZER ESCOLHA CHUENZER ESCOLHER PÍ TOP KANDAO KANDAO DERRUBAR KANDAO CORTAH CHAUGOI IGREJA CHIANGYEN CIGARRO DENÍN CINEMA CHUEN CÍRCULO QUANJIN CIRCUNSTÂNCIA GUNMIN Cidadão Si Cidade Mínio Civil Reivindicação Pai Aplaudir Doi Classe Clássico Cœtão Sala de aula Cínguez Limpa Cíngli Limpa Mínchue Claro Cienren Claramente Cíngchu Limpa Soushi Esclarecer Ziyuan Escritorário Congming Esperto